Eu quero o cabelo assim e o sorriso Ai, eu não me aguento não Mega legal, Deus abençoe, Deus abençoe vocês também Deus abençoe, linda, bonita Obrigada Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho 23 portugueses de Portugal Ai, eu não me aguento não Sozinho não fico não Cansei de me apegar Fica só, é melhor Você me apaixonar que dá mal bem Parei, antes, parei Ei, 2015, 2015, 2015 Eu sempre quis te amar, essa era a minha intenção